Boa tarde, boa tarde pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Para quem não me conhece, eu sou a Cispires e hoje vamos para o quarto dia de promoções do Amazon Day. Para quem não sabe, o Amazon está com essa campanha de descontos bem agressivos e são descontos verdadeiros, pessoal, não é black fraud, tá? Começou o dia 16 e vai até o dia 21, hoje é o quarto dia. Quem não acompanhou o vídeo 1, 2 e 3, é só ir aqui no canal que vocês vão acompanhar e todos eles vai ter link para a compra dos produtos apresentados no dia. Obviamente, os produtos que eu vou apresentar hoje para vocês vai ter link para a compra. Pessoal, só para lembrar, tudo que vocês comprarem através dos meus links, às vezes vocês vão procurar um produto no Amazon e eu não apresentei o produto aqui, mas só de vocês entrarem no Amazon pelo meu link, vocês já me ajudam a... já me ajudam fazendo isso. Ah, não mostrei o produto? Entra pelo meu link, vai estar na descrição, vai ter um atalho para vocês. Entra nesse link e cai no Amazon lá e escolhe o produto que vai me ajudar. Também quero pedir que vocês engajem comigo e, pessoal, engaja comigo, não custa nada, tá? Os vídeos estão pegando até bastante visualização, porém o engajamento de vocês está bem pouco. Isso também me ajuda igual o dinheiro, tá? Se inscreve no canal, deixa o like, deixa o comentário, pode comentar qualquer coisa. Se achou barato, se não achou, se comprou, se não comprou, o que aconteceu? Também lembro a vocês, pessoal, não tenho poder nenhum sobre o Amazon, tá? Os cupons de desconto, é eles que avaliam quanto... Tipo assim, ah, um cupom 10 pessoas comprado, um pouco não vale mais, é tudo eles que avaliam, tá? É o que eu consegui aplicar aqui, eu vou mostrar para vocês, aplicar ou resgatar o desconto, eu vou mostrar para vocês, mas é uma coisa assim que é o Amazon que avalia. Como vocês sabem, não é só eu que estou fazendo vídeo, milhares de outros canais estão fazendo vídeo aí de outros nichos, então ele dá até uma bugada, esse cupom daqui a pouco vale, daqui a pouco não vale. O cupom que eu usei, que eu usei, foi o Prime Master, mas tem gente usando o Gurgel Prime e o Casa Prime, coisas do tipo, eu consegui usar uma única vez, desconto de 100 reais no Copia e Cola, né? É o Prime Master, mas dá para aplicar alguns diretamente ali. Então é isso, pessoal, vou virar o celular aqui, só um segundinho, tela do computador ali, e vamos deixar ele bem reguladinho, deixa eu ver o que eu consigo. Tá, acho que vai ter que ser aqui que não me atrapalhe muito, vamos ver. Pera aí, acho que dá para deixar até mais perto. Então vamos lá, pessoal, Prime Day do dia... Amazon Prime Day do dia 16 a dia 21, vou tentar gravar vídeo todos os dias também. Já comprei alguma coisa, até vou mostrar para vocês o que eu comprei, vamos ali... Deixa eu botar meus óculos, né? Aqui está meus óculos de véio, senão eu não enxergo. Vamos ver o que eu comprei, que só para vocês terem uma ideia, que não é aquele vídeo de youtuber que está mostrando, mas não comprou, né? Vamos lá. Ó, comprei a Bosch 18V50, R$ 699, que é onde está o mouse. Pessoal, versão completa da 18V50 por R$ 699. Comprei esse alicate aqui, dois alicates decapadores, muito bom, a gente está usando a elétrica, um deles aqui. Foi pago R$ 85,00, se não me engano... Se comprar uma unidade só, está aqui, pessoal, ó, aqui onde está meu dedo, ó. R$ 30,00 com R$ 78,00. Não sei porque ficou R$ 85,00 os dois, não me lembro agora, mas eu paguei na média de R$ 31,00, R$ 32,00. Aqui foi cabos de celulares, aqui eu paguei, pessoal, R$ 319,00 nessa Bosch aqui, vou ver se eu ponho um link para vocês. Deixa eu ver se essa Bosch está a esse preço ainda. Vamos botar ela aqui para ver. Aqui comprei um Powerbank de R$ 20,00 da Baseus, muito bom, ali foi um microfone. Ah, tá, e obviamente, né, nem deveria falar isso dentro do vídeo, que o Amazon não gosta, mas eu comprei mais três Bosch no cadastro da minha mulher para poder ganhar o desconto, tá, porque eu não conseguia... Ah, uma dica, pessoal, a gente pode usar um cupom por CPF, obviamente, né, então aqui eu usei no nome da minha esposa e no nome da minha filha, tá, para poder comprar com desconto em outros CPFs, já que no da gente é um só, né, então é uma dica. Primeiro produto pinçado, Bit da Diablo, se não me engano, a Diablo é do grupo da Bosch, são 15 unidades, vem no estojinho bem bonitinho, R$ 110,00, pessoal, o bit de qualidade, bit de impacto, muito bom, tá, esse bit aqui eu tenho ele, vale a pena, 15 unidades, tá. Vamos ver se dá para aplicar o desconto, esse valor aí está um valor meio padrão de R$ 1.896, vamos ver se baixa, o pessoal está dizendo que está sendo por R$ 1.300,00, vamos ver. Não, R$ 1.500,00. Pessoal, está ali, R$ 1.500,00 é mega barato, tá, é R$ 400,00 mais barato que o preço comum, é o mini martelete, o martelete compacto da Bosch, o GBH-187, tem vídeo no canal, é muito bom, tá. Teve gente que conseguiu aplicar mais desconto aí, se não me engano, às vezes 42%, né, ficou por R$ 1.300,00, uma coisa assim, mas ainda R$ 1.500,00 está muito barato, esse martelete é fora do sério, para a proposta dele de martelete compacto. Eu acho que eu confundi, pessoal, aquele ali é o GBH-187, né, aquele ali, se não me engano, é o que troca, é o mandril híbrido, se não me engano, né, então está mais barato ainda, desconsidera, o que estava R$ 1.300,00, o desconto era R$ 1.85,00, aquele R$ 1.87,00 ali, R$ 1.500,00 está muito barato, sim, se não me engano, ele custa mais de R$ 2.000,00, então está barato igual. Kit de energia da Bosch, R$ 1.800,00, esse aqui não dá para aplicar desconto, porque já está muito barato, são duas baterias de 4A e um carregador, então tem muita, o que muita gente do grupo está fazendo? Está comprando a Bosch 18V50 ou a GSB-185, a parafusadeira também, na casa de R$ 500,00, e compra esse kit de energia, aí por R$ 1.160,00, R$ 1.180,00, pega uma GSB-185 ou uma Bosch 18V50 com o kitzão de energia top, pega o corpo dela por R$ 500,00, e pega esse kit aqui, fica top o kit. Pessoal, essa aqui é uma cerejinha do bolo, R$ 750,00, essa aqui é como se fosse uma Black & Decker Matrix, porém é uma marca mais genérica, e vem com 8 em 1, pessoal, parafusadeira de impacto, vem oscilante, parafusadeira, furadeira normal, motosserra, sabre, carregador de celular, duas baterias, pessoal, esse kit aqui, esse kit aqui, infelizmente eu não posso comprar agora, porque eu andei me passando um pouco, mas esse kit aqui, pessoal, eu vi lá no Paraguai, nas lojas lá, e funciona bem, lá o pessoal inclusive tinha uma para uso, lá tu podia testar o acessório que quisesse, e funciona de boa, tá? E olha o precinho, pessoal, são 8 ferramentas em uma, por R$ 750,00, mega, hiper barato. pessoal, essa maleta que eu tenho, é do meu uso, essa maleta aqui é muito boa, tá? Para um custo-benefício, é muito boa, R$ 72,00 da Stanley, eu super recomendo. Aqui o alicate crimpador, com 1.200 peças, esse alicate aqui é bem bom, é o que a gente tem aqui de uso também, eu mostrei em outros vídeos, pessoal, R$ 75,00, dá para parcelar e frete grátis, aliás, tudo que eu estou mostrando aqui, dá para parcelar e fazer frete grátis. Esse aqui é um lançamento da OZ, é uma chave de impacto monstrona, pessoal, R$ 328,00, chave de impacto com fio, apesar de ser com fio, né pessoal, é quase de graça, R$ 328,00, quem quer uma chave de impacto robustona com fio. Vamos ver se dá para aplicar, R$ 358,00 não está muito barato, mas vamos ver se tem desconto. Vocês colocam, comprar e aplica desconto, ó pessoal, R$ 318,00, ó, aplicou um desconto de R$ 78,00, parafusadeirinha de impacto topzera da Bosch, 12 volts, para quem já está na linha 12 volts, é um prato cheio. É, vamos lá, pessoal, essa aqui a galera está comprando em peso, em peso, inclusive o ganhador da nossa última rifa agora, de sábado passado, entre vários produtos que a gente põe no leque, lá para o ganhador escolher, ele escolheu essa aqui, tá, boa escolha. Uma chave de impacto mais de entrada, mas porém bem completa, por R$ 430,00, ela estava menos, tá, às vezes dá para aplicar o desconto aqui, fica R$ 360,00, mas R$ 430,00 ainda é boa, porque é uma chave de impacto com um ano de garantia, da VAP, e vem até com alguns acessórios, e tira parafuso de carro de boa. Pessoal, tudo que eu estou mostrando aqui, vai ter desconto, vai ter link para compra na descrição, bem aqui pessoal, está utilizado, se vocês não utilizaram, vai estar escrito resgatar, depois põe resgatar, e põe comprar, que reduz o preço, R$ 550,00, é só o corpo dela, vamos resgatar, vamos ver para quanto é que vai, ali pessoal, R$ 489,00, mega e hiper barato pessoal, chave de impacto, essa aqui é híbrida, chave de impacto, com parafusador de impacto, e as duas junto, dá para pôr bit nela, esse adaptador da Bosch, então produto de qualidade, R$ 489,00, mega e hiper barato, essa aqui pessoal, nem falo para vocês, quando ela chegar para mim, eu vou mostrar, eu tinha uma maleta dessa, mas infelizmente a água levou, quando eu digo a água levou, é que a enchente acabou destruindo, e eu acabei não descartando ela, eu acordei ela para um amigo, que teve aqui reformar ela, eu usava a minha também, super de boa, pessoal, se não é igual a Dewalt, ou Stanley, é muito similar, custando menos, está R$ 118,00 aqui, agora para mim, não está para aplicar, eu comprei ela, o dia que eu comprei, eu paguei R$ 118,00, mas tem gente do grupo, que às vezes está aparecendo, descontinho ali, e a galera está conseguindo, comprar ela por R$ 80,00, R$ 78,00, olha que bonitona, essa aqui é um xodó a parte pessoal, não leva por, por preconceito, as presilhas metálicas, não leva para o preconceito, as brincadeiras da Wunder, mas essa maleta aqui é muito boa, essa eu super recomendo, e olha o precinho, se alguém está procurando tupia, custo benefício, com 2 anos de garantia, dá Stanley também, a tupia laminadora, pessoal, o martelete de qualidade, 2.4 joules, função quebral, 800 watts, vem com brocas, e ponteira e maleta, dá Stanley, R$ 621,00, mega, hiper barato, olha aí pessoal, tudo isso que eu estou mostrando, é fazer em 10 vezes, e ainda tenho frete grátis, pessoal, esse kitzinho da Makita, pelo jeito esgotou, esse kitzinho da Makita, se não me engano, estava R$ 900,00, pessoal, não é que eu esteja fazendo coisa de mau gosto, esse kit estava liberado, ele estava liberado, como a minha tela está salva, faz algumas horas aqui, para produzir o vídeo, acabou esgotando, mas daqui a pouco ele volta, esse kitzinho da Makita, por R$ 900,00, estava filé, filé, uma pena que acabou, uma pena, e eu só vou saber, que acabou junto com vocês, pessoal, o kitzinho completasso, da Makita, completasso mesmo, R$ 117,00, com maletinho e tudo, pessoal, aqui tem o kit da Makita, parafusadeira com bateria, e carregador, R$ 649,00, com carregador não, com aspirador, desculpa, pessoal, esse aqui é filézão, ah pessoal, infelizmente acabou, acabou, é aquela história, tem que ser rápido pessoal, senão a gente perde a barbada, tá, esse aqui é um kitzinho, da Makita XPS, que é o kit mais premium, da Makita, que não é vendido oficialmente, no Brasil, isso aqui é algum importador, que trouxe, mega, hiper barato, a pena que acabou, se não me engano, estava na casa de R$ 250,00, esse maletão aqui, pessoal, é um maletão topzera, da Stully, é o mesmo da Irving, cabe muita coisa, as dimensões dele, e dá para usar com bancada, subir em cima, R$ 323,00, dá para aplicar desconto, vamos ver, esse aqui, eu queria muito na minha lista também, muito, pessoal, R$ 259,00, ah não pessoal, vocês vão ter que levar, R$ 259,00 pessoal, não, 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 esse tipo de maleta aqui, que é praticamente uma maleta, que leva tudo, aqui vocês botam até a maleta, dentro de maleta, por R$ 259,00, está muito barato, é o mesmo Irving, então a qualidade é boa, essa aqui é a mesma Irving, infelizmente acabou, desculpa, só fico sabendo que vocês, isso aqui é tão boa quanto, essas duas maletas, pessoal, tanto da Irving, quanto, desculpa, no corpo da Irving, tem vídeo no canal, da Stanley ainda não tem, mas é a mesma maleta, essa aqui também estava na casa, sem o desconto aplicado, ali estava na casa de R$ 280,00, pessoal, essa aqui, obviamente, é o dobro do preço, essa maleta aqui, pessoal, botei para vocês entenderem, essa maleta aqui, é a mesma da Wunder, que eu mostrei, a mesma, a mesma, a mesma mesmo, eles compartilham a mesma patente, porém, é que esse ali é um pouco mais de grife, então acaba custando um pouquinho mais, mas se quiser pegar da Irving 215, também está mega barato, é 398, pessoal, uma bateria de 2A, carregador, bateria e maletinha, mega barato, isso aqui tem vídeo no canal, é 398, está muito barato, é bocha, pessoal, não tem para onde fugir, infelizmente acabou, estava saindo por R$ 290,00, que o desconto, talvez apareça para vocês, para mim, não está aparecendo mais, inclusive, pelo que está dando, tem falta, não, vamos ver, vamos ver se vai baixar, R$ 473,00 não vale a pena, daí é loucura, aí é muito caro, não, não vale a pena, só se estiver abaixo dos R$ 300,00, que nem estava antes, então descarta isso aqui, pessoal, isso aqui quem fala não é eu, isso aqui quem mostrou para nós, aí no mundo, foi vários canais de laboratório gringos, considerado um dos melhores bits, custo-benefício do mundo, e melhor, melhor, não é aquele melhor, estilo vira, vera, que é só coisa de vendedor, foi considerado em sabatina de testes, ninguém falou que esse bit era bom, por avaliação estética, com o produto na mão, sem usar, isso aqui foi usado, vários canais aí, gringos de teste, consideraram como o melhor bit, custo-benefício do mundo, é o Bosch Impact Control, são oito peças por R$ 61,00, muito, muito barato, oito peças pessoal, vale a pena, vou deixar para vocês pegarem ali, é aqui da linha Togue Case, pessoal, R$ 51,00, vamos ver se dá para baixar o preço aqui, ver se tem desconto, não tem desconto, mas por R$ 51,00 está barato, é a maletinha da Dealt, daquelas menorzinhas, pessoal, R$ 99,00, também super bom, eu também tenho, essa aí eu tenho até hoje, da Tramontina Master, maletinha R$ 99,00, estou deixando várias maletas, para vocês escolherem o que é melhor, o que vocês acharem melhor aí, hoje eu vou ter trabalho pessoal, para pôr todos os links aí, essa aqui estava em falta, R$ 44,00, se voltar para R$ 44,00, compra sem medo, porque isso aí quando volta, a galera compra de 4 ou 5, então eles liberam aí 20, 30 unidades, e é vendido em 1 a 2 horas, pena que acabou, pessoal, para vocês que me perguntam, eu não consegui avaliar ainda, eu já estou com algumas coisas da VAP, mas como vocês sabem, por conta da enchente, estou sem estrutura, mas pessoal, gostei das ferramentas, a bateria da VAP, obviamente é uma marca mais de entrada, mas eu acho que, para quem vai pagar aí, R$ 300,00, R$ 400,00, uma ferramenta boa, com um ano de garantia, completinha, aí pessoal, R$ 364,00, e essa aqui é o modelo mais top da VAP, essa aqui é o topzão, fura parede, essa aqui, mandril de meia, 45 N, R$ 364,00, pessoal, e já vem completa, né, só usar, essa é para comprar sem medo, quem for mais robista, R$ 216,00, pessoal, é o bit mais top da DeWalt, também, que não é vendido no Brasil, é o Flex Torque, R$ 216,00, mega barato, vamos ver se vai baixar o preço, se não baixar, mesmo assim está barato, estava custando um pouquinho menos, ele estava sendo vendido na casa de R$ 700,00 e pouco, mas por R$ 869,00 não baixou, pessoal, R$ 869,00, duas ferramentas, pelo preço de uma, kitzinho da Bosch, pode comprar de olho fechado, é completasso, essa aqui, pessoal, R$ 239,00, vamos ver se baixa o preço, pessoal, R$ 215,00, baixou um pouquinho, pessoal, comentei no outro vídeo, a reforma dessa casa, que é a primeira vez que eu fiz, ela foi usada, essa pistola de pintura, na época, eu nem sei quanto eu paguei, foi há 4, 5 anos atrás, ela era lançamento no Brasil, pintamos o telhado com tinta e borrachada, pintamos calçada com tinta e borrachada, pintamos parede, pintamos muro, pessoal, pistolinha, para quem faz um uso mais eventual, comprar sem medo, R$ 215,00, pessoal, é de graça, é de graça, da Wondar, pessoal, vamos ver se vai aparecer uma do lado da outra, eu estava recomendando para vocês as duas, ontem, mas hoje, pessoal, está valendo mais a pena essa aqui, essa aqui é o modelinho, que é um pouco mais forte, R$ 1.400,00 em vez de R$ 1.200,00, e essa aqui já vem com o disco bem melhor, então, pode comprar essa aqui se quiser, é tão boa quanto, essa tem vídeo do canal, porém, o modelo mais de entrada, R$ 527,00, não, né, vamos ficar com o modelo mais top, por R$ 577,00, vamos dar uns PTB a mais, mas levar um produto bem mais completo, pessoal, serra boa, entrega o que promete, R$ 577,00, super boa, tá, o disco de qualidade também, da Skill, tutela da Bosch, pessoal, parafusadeirinha para robista, também muito boa, da Black & Decker, tem função martelete, o mandril, não me lembro se é de meia, tem vídeo no canal, é muito boa, tá, muito boa, pessoal, aqui, a gente une, o, a fome com a vontade de comer, tá, aqui são duas ferramentas por uma, é um kitzão da VAP, completasso, duas baterias, carregador, não me lembro se vem com maleta, vem até com soquetes padrão ali, para tirar parafuso de roda de carro de brinde, pessoal, R$ 699,00, R$ 699,00, pessoal, quer um kitzinho completo, principalmente para robista, ou até para um profissional, mas eventual, vai levar uma parafusadeira, furadeira completa, e uma chave de impacto, que tira parafuso de roda de carro de boa, com acessórios, completasso, pessoal, essa aqui, é outra que não dá para perder, tá, novamente, vai ter link para compra na descrição, é, pessoal, mini esmerilhadeira, para quem precisa de uma mini esmerilhadeira, e lembrando que ela não é só esmerilhadeira, pode cortar ferro, madeira, parede, vidro, etc, etc, tem vídeo no canal, R$ 312,00, pessoal, é de graça, de graça e vem completar, meu Deus, eu vou ter mega, hiper trabalho hoje, pessoal, vou ter muito trabalho hoje com os links, como eu falei, Bosch 18V50, R$ 529,00, às vezes com descontinho vai para R$ 489,00, mas R$ 529,00 já está barato, está na casa de R$ 600,00 e pouco, só o corpo dela, vocês compram ela por R$ 529,00, e aquele kit energia por R$ 689,00, R$ 689,00, tem bateria de 1,5,2, né, 1,5,2, não é bacana usar em martelete, serras, etc, né, com esse kit você já ficaria, o que que tem aqui, que eu não sei o que que é, vou apagar, pessoal, nível a laser, esse aqui já é a linha verde, já é o recomendado para ambiente externo, externo, pode usar ali no sol a pino, que vai dar para ver, né, ou pelo menos fica melhor de ver, também é completinho, é R$ 189,00, tá pessoal, da marca Exbon, essa marca Exbon aqui, que é lá dos lojistas importadores do Brás, já já a gente vai fazer um vídeo com eles aí, mas lembrando que essa família Exbon, é a mesma da Startools, é a mesma da It Blue, e da Bonder, e algumas outras que eu não me lembro, tá, mas é, pode comprar sem medo, é tutela brasileira, R$ 189,00, é, pessoal, Bosch GSB85, essa aqui é a versão com uma bateria, R$ 774,00, muito, muito, muito barato, como eu falei, às vezes para vocês aqui embaixo do preço, vai dar para aplicar mais um desconto, para mim não vai dar, porque eu comprei essa máquina, tá, eu comprei uma dessa no CPF da minha esposa, para usar os descontos, esses descontos, esses cupons, é um por pessoa, né, pessoal, como eu falei, é, clica nos meus links aí, entra no Amazon, pode pesquisar celular, é, esses, Fire Stick, né, que é para transformar a TV convencional em, em Smart TV, o que vocês quiserem comprar, entra no meu link, pesquisa aí, que vocês me ajudam, tá, tem N coisas aqui no Amazon, não é só ferramenta, eu mostro mais ferramentas, porque é a nossa praia, ué, será que acabou, será que acabou, vamos ver, vamos ver esse, vamos ver esse bicho aqui, só para mostrar para vocês, aqui eu já vi coisa barata, deixa eu ver, deixa eu ver, se eu acho mais alguma coisa barata para vocês, o que eu estou vendo para o 424, acho que é isso, pessoal, no primeiro dia de Amazon Prime Day, tinha a Milwaukee na promoção, dê uma olhada nos vídeos lá, que vocês vão achar coisa boa, tá, vamos lá, 1.079, está mais ou menos no preço, não está barato, 1.699, pessoal, esse está barato, tá, martelete da Bosch, o GBH-224D, 820 watts, está barato, 1.699 está barato, se não me engano, esse martelete custa quase mil, então, dá para comprar sem medo, pessoal, bateria da Bosch, 2A, 1.79, então, vamos ver se dá para aplicar desconto, eu ia dizer que não está tão barato assim não, está no preço, pessoal, aí, agora vocês vão ter que comprar, R$125, está precisando de bateria de 2A da Bosch, da linha 12V, está aí, R$125, mega, hiper barato, vamos finalizar aqui, essa aqui é que eu tinha mostrado antes, então, é isso, pessoal, vamos voltar para o início do Amazon, lembrando que tem ferramenta manual, para vocês comprarem, tem bastante coisa, eu não quis botar muito a ferramenta manual, senão eu acabo tirando o link, eu sei que ferramenta manual, como elas já são baratas, o desconto é pouco, tipo assim, de R$100,00 por R$90,00, então, eu prefiro mostrar descontos mais agressivos, tipo assim, uma parafusadeira de R$1.000,00 por R$500,00, aí vale a pena apresentar, só um exemplo claro, então, pessoal, só para lembrar, esses descontos aqui, são até em quanto durar o estoque, então, quer comprar, não se amarra muito, vai comprar, tenta usar o desconto, cadastra a mãe, cadastra a filha, cadastra a esposa, o filho, para, porque esses descontos, geralmente é um por pessoa, tá, então, tipo, ah, eu comprei um produto com desconto, quero comprar outro, usa outro cadastro, tá, porque se não, e às vezes eles não liberam tanto desconto, porque o que eles querem é pulverizar, né, não é vender tudo para uma pessoa só, deixa eu virar o celular, então, é isso pessoal, é, obrigado pela audiência, obrigado pela paciência, se puderem comprar nos links, me ajudam muito, é, hoje é sexta-feira, dia 19, sexta-feira, dia 19 do 7, vai até o dia 21, tem mais amanhã e mais domingo, tá, amanhã, eu ainda garanto o vídeo para vocês, depois eu não sei se eu vou conseguir, é, um minuto para as 6 horas, para as 18 horas, até as 19, a gente vai entrar com a live aqui, então vai ser uma correria, vou editar esse vídeo, alguma coisinha, é, vou editar a capa, criar a descrição, criar os links, e vou correr para a nossa live, pessoal, tem live hoje, e tem rifa, tá, rifinha solidária, aí para ajudar a nós, no nosso recomeço, a partir de 10 reais um número, 10 reais um número, 25 reais três números, 40 reais cinco números, e por aí vai, pode comprar quantos números quiser, é, vou deixar, primeiro link, primeiro link na descrição, é, para vocês participarem da rifa, quem quiser participar da rifa, e tentar a sorte aí para ajudar, pessoal, eu dar 10 reais, já concorre, tá, seria isso, e abaixo, os links abaixo, vão ser links para, vão ser links para, para vocês comprarem os produtos, então é isso, espero que tenham gostado do vídeo, que o vídeo tenha ajudado vocês em alguma coisa, qualquer dúvida sobre essas ferramentas, deixe nos comentários, um abração, até o próximo vídeo, fui, vai estar, vai estar fixado no primeiro comentário, e na descrição esses links, tamo junto, obrigado, estou com essa cara de cansado, é, porque realmente, hoje o dia foi bem corrido, eu fui almoçar a 4 horas da tarde, por isso que eu vi esse vídeo, era para ter saído padrão dos outros, as 4 horas, as 6, 7 horas da manhã, né, que foi meio padrão, mas hoje, deu no final do dia, feito, tamo junto, obrigado, bora para a live. tchau, 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 Obrigado.